Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Logo asf da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Logo asf da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver Que todo ano cai a neve ou passa sol Que todo ano cai a neve ou passa sol Que todo ano cai a neve ou passa sol Que todo ano cai a neve ou passa sol Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pra Oslo pra ver Eu vou pra Oslo encontrar Eu vou pra Oslo encontrar Aquela moça Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tchau, tchau